Vamos fazer o suco de laranja mais papai agora? Vamos fazer o suco de laranja mais papai? Sim Esprema aí, esprema Força 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 assim Você gosta? Hum Que delícia Suco de quem pai? Você não vai me ajudar não Quem? Aqui, aqui Pega pra esprema aí Não Esprema aí, papai, segura Tchau, tchau 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 O que é isso?